E aí Loco, saímos na busca do modelo mais antigo, o primeiro modelo fabricado pela Royal Enfield no começo da sua história e pra chegar nesse lugar a gente fez um roteiro muito louco, se liga aí que tá começando mais um vídeo do Los Condes E aí Loco, para chegar na primeira Royal Enfield produzida, vamos para a estrada de Jundiaí a socorro passando por Morungaba, Monte Alegre do Sul e uma estradinha que a gente conta lá na frente E aí Loco, vai começar mais um vídeo do Los Condes Custom Um oferecimento, American Garage, o boy design, Bros Bicos Todo mundo ultimamente só fala das marcas custom tradicionais, a gente também né Mas a gente foi pesquisar e veio a história do que tem acontecido com a marca mais antiga Ainda em produção no mundo, cara, e olha, produz ininterruptamente desde 1901 Eu tô falando da inglesa de nascimento Royal Enfield E adivinha Loco, a gente descobriu que tem o primeiro modelo da Royal Enfield Aqui no Brasil e melhor, aqui em São Paulo E nós vamos ver o primeiro modelo e vamos aproveitar também para contar um pouco da história dessa marca Para todos vocês O negócio é pegar a estrada né E a gente aproveitou para sair de Jundiaí com destino a socorro Passando por Morungaba, Monte Alegre do Sul E aí a gente deu de cara com uma estradinha muito linda, cara Primeiro Morungaba é bom já para a gente testar pneu né Deixar o pneu redondinho, não deixar ele quadrado fazendo as curvinhas E aí nós conhecemos o caminho do Visconde Que liga Monte Alegre do Sul a socorro Uma estradinha muito linda com uma pavimentação espetacular Uma sinalização também muito boa E o principal, cara Curva Monte Alegre do Sul já é uma cidadezinha muito bonitinha Próximo ali de Morungaba Que tem muito restaurante E a gente passou lá tendo festa Além do visual bacana da cidade Essa estradinha que nós pegamos de Monte Alegre do Sul Até Socorro O caminho do Visconde É uma estrada turística cercada de pousadas, hotéis, restaurantes E olha só a pavimentação Uma estrada muito linda Com uma pavimentação excelente E o que a gente gosta né Curva E sem movimento Então já fica uma dica para você fazer esse rolezinho também Antes da gente continuar a falar das Royal Enfield Começando lá na Inglaterra 1800 e alguma coisa 1880 e alguma coisa A Towson Cycle foi comprada E foi criada a Enfield Cycles E consequentemente a Enfield Motorcycle Que foi a fabricante que iniciou a fazer as motocicletas Em Reddit Em York Chester's Hire Esse é o nome lá na Inglaterra E lá eles começaram a fazer o primeiro modelo da Royal Enfield E a Royal a partir daí Teve uma curva ascendente E antes da gente continuar a história Uma coisa que eu andei pesquisando muito Que eu falei Pô a Royal é uma marca inglesa A Triumph é uma marca inglesa também Existia rivalidade entre as duas Cara, eu dei uma pesquisada e vou contar para vocês isso aí Cara, ó Aqui Ó Aqui atrás Camiseta aí de 6 anos que a gente está lançando aí Em breve vai estar aí Cara, vamos falar das inovações que a Royal fez Cara, você imagina Em 1927, acho que foi A Royal criou um modelo de 297 cilindradas Exclusivo para o público feminino Um modelo leve Especial para o público feminino poder pilotar Imagina inovação Naquela época Hoje que a gente fala tanto de Ah, precisa pensar nas pessoas A, B e C A Royal já lá nos anos No século passado Já criava uma moto específica Para as mulheres Uma moto mais leve Mais fácil de pilotar Para elas poderem ter também acesso Às duas rodas motorizadas E esse modelo Tem uma novidade Tem uma coisa interessante Que esse modelo fez a Travessia transversal Pela Grã-Bretanha Ela pegou do ponto extremo Sudoeste Até o Nordeste Ela saiu do Sudeste Até o Noroeste Ela fez uma linha assim Pronto Um baita de um marco Para a marca Que estava começando no mercado E nos primeiros 20 anos Ela foi muito bem Inclusive já fornecendo motocicletas Para a Grã-Bretanha Durante a Primeira Guerra Mundial Olha o Carlãozinho Está exclusivo Para Los Codes Mais France A gente chega no feriadão Aqui visitar o Carlãozinho Depois de um longo E tenebroso inverno Com certeza Uma enorme coincidência Feriado em Jundiaí Feriado aqui É Aniversário da Aniversário da padroeira da cidade Mesma coisa Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Oi Meus amigos vieram me visitar Hoje Vou abrir exclusivamente para vocês Sejam muito bem-vindos Aí valeu Carlãozinho Olha os caras aqui Vamos lá dentro Já que a gente foi no Centro Cultural Movimento Nada melhor também Do que saber a história do motociclismo em geral E nisso o Carlãozinho é um expert É um lugar que vale o rolê também Para você saber Além de ver a Royal A história do motociclismo brasileiro Eu tive o privilégio de começar a andar de moto Com meu pai aos 9 Eu estou fazendo 59 Então tenho 50 anos de motociclismo E o Carlão Dentista maluco por moto Foi vice-presidente honorário Da Confederação Brasileira de Motociclismo Foi diretor da Federação Paulista Foi comissário internacional da FIM Federação Internacional de Motociclismo Foi diretor de prova do Mundial Do Moto Velocidade do Rio de Janeiro O pai fez coisas demais No início dos anos 70 Quando a indústria japonesa chega no Brasil Meu pai era uma referência na prática do off-road As revistas de moto nasceram naquela época também A segunda geração de revistas Nasceu naquela época também Tudo o que vocês veem aqui De uma maneira geral Ter uma relação de vida assim comigo Porque eu conheci muitos desses personagens Conheço e ouço os descendentes Vivi o motociclismo do lado de dentro Flavio e eu temos exatamente a mesma idade Ao mesmo tempo de prática Só que eu estava do lado de dentro do negócio Flavio estava usando motos Isso me deu a oportunidade de viajar muito para fora E viajar para fora você descobre a história dos outros Cadê a nossa? Eu voltava para o Brasil Cadê a nossa? E aí eu falei Pô, eu vivi isso lá de dentro Eu consigo ajudar Então eu comecei a ligar para as pessoas Uma ideia que nasceu com meu pai 20 anos atrás Quando ele foi homenageado pela Confederação Brasileira de Motociclismo Meu pai recebeu o vestido pelo final aqui 18 anos, tá vendo? O Campeonato Brasileiro de Trial Estava completando 18 anos E meu pai foi o precursor da prática do trial no Brasil Eu e meu pai juntos Num trabalho de pesquisa Ele de levantamento de memória Saúde dele já estava debilitada Ele acabou falecendo um ano e pouco depois Em 2006 Aí eu falei Agora vai Liga a chave Porque precisa fazer Se liga Essa aqui é uma Triumph também A Type H de 1915 Bonita, hein? Pneusão branco Tudo bonito, cara Estamos indo para 3 anos, Flávio? Já, já Mais de 13 mil visitas aqui dentro da área expositiva E eu estava falando até uma coisa Porque o cara às vezes vem uma vez para cá Acho que vem uma vez Aqui está sempre trocado Está sempre que tem novidade, né? É um negócio importante isso aí, né? Todo museu no mundo troca suas exposições Acho que a única coisa que não sai da parede É a Mona Lisa, né? Lá no Brasil O resto Sim E mesmo assim dizem que ela sai por uma réplica Vai lá, mexe e guarda Esse aqui é o cartaz do Grande Prêmio de Goiânia Realizado em 1988 Curiosamente, eu estava lá trabalhando com meu pai Nesta prova, meu pai fazia vistoria técnica Conheci pessoalmente esse mocinho aí Um tal de Ed Lawson Quem é esse cara? Quem é esse cara? Ele é o campeão mundial de alta velocidade A bota do Ed Lawson está aqui Usada naquele Grande Prêmio Que é a que aparece nessa gravura E o João Mendes Com o programa Bike Show Estava lá em Goiânia Filmando a corrida E a fita daquele Grande Prêmio Está ali, está ali Original Assim, você começa a ficar O que hoje é uma grande coxa de retalhos Você vai pegando um pedaço daqui Um pedaço ali Arthur, olha que meigo Deixa eu vir para cá Chegaram as Índias Olha quando chegaram as Índias Que bonitinho Puta, eu queria ver que ano que é isso aqui Alguém, você consegue ver a data? Vou procurar aqui Não, né? Não tem Faz tanto tempo que as Índias chegaram Aqui, 1950 Está aqui Em 1920 A marca inova mais uma vez Passando a troca de marchas Ou o câmbio Em vez de ser na mão Já passou para o pé Imagina 1920 Muitas marcas ainda nem pensavam nisso E a Royal Já estava pondo a troca de marchas Para o pé Direito, né? O André Azevedo mandou aqui emprestada A jaqueta que ele usou no primeiro Dakar em 1988 Quando eu liguei para ele, ele falou Primeiro não Primeiro, segundo e terceiro A gente não tinha grana para trocar Era a mesma roupa Usei a mesma roupa três anos Só no quarto Dakar em que a gente tinha o patrocínio para trocar Então a gente ia botando mais pet E vamos embora Conforme ia ganhando o patrocínio E ia colocando O divertido dessa jaqueta Que é um empréstimo É o seguinte Ele estava trazendo para o Correio Junto com a Yara, a mulher dele E a Yara perguntou O que é isso que você está mandando para o Carlãozinho? Ele falou Ah, a minha jaqueta lá do Dakar, a primeira Ela falou Você não está dando a jaqueta para ele, não, né? Ele falou assim Não, estou emprestando Mas por que eu não poderia doar para o museu dele? Porque essa jaqueta você estava usando Quando me pediu em casamento Puta, impossível doar Então a história é tão importante para o casal Quanto ela é importante para a história do Raleigh Na Primeira Guerra Mundial A Royal Enfield começou a abastecer o exército britânico E também começou, em paralelo a isso A abastecer a república Não era república O Império da Rússia Porque o Império da Rússia também estava querendo motocicleta E ela começou a abastecer também o Império da Rússia Com motocicletas Imagina, ela já estava ali em alto vapor de produção Só que em 1925 Um grande incêndio atingia a fábrica da Royal Enfield Que não foi fácil de recuperar Ela se recuperou Mas em consequência a esse incêndio em 1925 Ela começou a ter que se reconstruir inteira novamente Apesar do incêndio em 1925 Em 1932 é lançada É um modelo que tem o recorde mundial de produção De anos em produção A Bullitt A Bullitt é a moto mais antiga ainda em produção E aqui é uma novidade A Royal Enfield entrou com o nosso mantenedor também Pô, tá legal isso aí Eu tenho a Honda hoje, Pro-Honda, como mantenedores E a Royal Enfield também Acabamos isso na Honda Essa aqui é uma réplica Essa é uma reprodução Essa é a palavra Reprodução Em 1949 A Madras começa a importar a Royal Enfield para a Índia Ela já começa a importar as motos para a Índia E em 1952 Ela recebe uma encomenda de 500 motos E aí, meu amigo Acontece uma grande coisa A Madras começa a ver interesse em produzir as motos lá E começa a importar no regime de CKD Complete Knockdown Quer dizer, a moto vem semi-montada Você vem e monta ela Para facilitar custos de produção Então, quer dizer, a moto vem praticamente pronta Só que em 1956, se eu não me engano A Madras acaba assumindo o controle da Royal Enfield E transfere toda a produção para a Índia Essa é a 01 É a primeira moto feita pela Royal Enfield Tem algumas peças, alguns componentes que são de época São originais de época Mas essa moto, a original, desapareceu Eles vasculharam o mundo atrás E não acharam nenhum Então, com base em alguns diagramas que eles tinham Fotografias e anúncios Uma equipe de voluntários, de funcionários da Royal Enfield Na área de desenvolvimento Começaram a fazer a reprodução da cara Na Segunda Guerra Mundial A Royal Enfield cria a Fly and Fleet Uma moto super leve e compacta Que era transportada ou era entregue aos soldados Através de paraquedas Imagina, o avião subia Levava lá Passava onde estava perto da tropa E lançava as motos de paraquedas Eram motos super leves E prontas para qualquer batalha Cara, essa moto fez um sucesso enorme na época E ajudou muito as tropas inglesas Então, ela é uma reprodução exata Reprodução exata O sistema de funcionamento, o motor, tudo Foi refeito Tem um componente de época Pedal, coroa, pedal pedi-vela São da época Uma pergunta que eu posso estar falando Isso aqui é para controle de avanço no motor? Isso aqui você está mexendo no carburador É um carburador Você tem avanço Você tem uma série de coisas engraçadas Mistura Isso aqui é uma alavanca Isso aqui não é freio Isso aqui é a alavanca que abre o descompressor do motor Essa moto tem uma marcha Só Ligou Ela está enganada Sai andando? Então, o que ele faz? Ele dá a partida no cavalete Ok, o motor funcionou Deu uma esquentadinha Empurra ele do cavalete Sai Você não tem neutro Não tem neutro O freio é uma correiazinha Que abraça esse disco aqui Ou seja Quase não para Não para E como é que você diminui a velocidade? Apertando essa alavanca Você abre o descompressor Então o motor perde compressão Dá uma alivial Ele continua funcionando Mas ele perde compressão Ele quase morre, mas não morre E ele muda essa alavanca E diminui a tensão da correia de transmissão Quando ele diminui a tensão A correia começa a patinar no aro O motor está girando A correia está girando Mas não traciona Com a mesma intensidade Cara, isso aqui então é para poder aliviar a correia Aliviar a correia Não é mudar a marcha É só aliviar a correia Ela começa a patinar A velocidade diminuiu Em 1964 foi lançada a primeira Continenta O GT E aí logo depois foi criada a Interceptor A Interceptor na verdade já foi criada através do Estúdio de Design Que fica baseado em Reddit na Inglaterra Eu vou agora falar duas coisas Um, porque eu tentei pesquisar muitas coisas a respeito Se tinha alguma rivalidade na época Entre Triumph e Royal Infant Cara, acredite ou não Eu não vi nenhum tipo de rivalidade Também tem uma outra coisa Porque a Royal não aparece nas histórias americanas Lá dos Estados Unidos Há tempos atrás Desde 2015 Tem agora lá Eu estar lá nos Estados Unidos Mas antes disso A gente não tem nada Na verdade O das inglesas Que realmente fizeram história Nos Estados Unidos A Triumph É a que mais se destacou Graças a 1950 A Marlon Brando Estreando o Selvagem da Motocicleta Em cima de uma Triumph E depois Steve McQueen também Que gostava de uma Triumph também Então é isso que a gente tem de história A gente não tem muita referência Da Royal no mercado norte-americano E no brasileiro também Nos primórdios A Royal está aqui no Brasil já Há algum tempo Acho que desde 2018 19 Não me recordo E agora o que está acontecendo A marca resolveu lançar vários produtos E atender a uma demanda Que os clientes Que os motociclistas querem Que são motos de qualidade Com preços acessíveis Oferecendo bastante coisa E com uma tradição de uma marca Que tem nada mais nada menos Que 123 anos Então quer dizer Dá para confiar um pouco na marca Apesar de todos os problemas Que todas as marcas têm A gente não vai dizer Que uma marca é melhor que a outra Porque a gente sabe as características Que cada marca tem em particular Não tem marca perfeita não Nem a gente é perfeito Imagina a máquina Vai ser perfeita São feitas por nós Imperfeitos Então a marca está aí E dentre as novidades Que a gente pode destacar E que todo mundo Abraçou com vontade É a Himalaia E agora A Super Meteor 650 Que usa o mesmo motor Da Continua e da Interceptor Dois cilindros em linha Mas já está agradando Muita gente E eu tive a oportunidade De poder andar com elas Em Interlagos E eu posso falar Que é uma moto Que vale a pena O que a gente torce Aqui É que cada vez Tenham mais opções Para todos nós Motociclistas Porque afinal de contas É bom a gente saber Que tem opções A gente não pode ficar Refém de uma marca A gente é motociclista A gente não Pensa em uma marca específica A gente tem simpatia Por uma marca Ou por outra Mas a gente quer saber Que a gente tem opções E também a gente pode ter A moto que a gente quiser Não a moto que é imposta Para a gente Então isso aí É muito importante Para a gente continuar Andando de moto Aí ó Vocês que gostam De Royal Enfield Cara Vem ver aqui Vem saber a história Por que a Royal Enfield Junto Ela é mais velha Que a Harley Davidson E ela é Amiguinha da Índia Em época de lançamento Só que A Royal não parou A Royal não parou De produzir Apesar de ter parado Em algum momento Na Inglaterra Sim Ela foi produzida Na Índia Porque na época Do Império Britânico Em que a Inglaterra Dominava a Índia Eles transferiram Uma parte da produção Para a Índia A marca parou Na Inglaterra Na fábrica principal Continuou sendo produzida Durante uma época Numa fábrica subterrânea Criada na Segunda Guerra Mundial Para fugir dos bombardeios E aí A Índia Sempre continuou produzindo Quando ela para Na Inglaterra A Índia Continuou produzindo Aí os indianos Voltaram Para cima dos ingleses Falaram assim Lhe dá a marca E hoje eles São detentores São os detentores da marca Hoje existe um centro De desenvolvimento Na Inglaterra Sim Na mesma cidade Que onde foi fundada Que eu não vou lembrar O nome da sua família Então E foi muito especial Primeiro que O projeto Origens Chegou no Brasil Direto para cá Então Não foi exposto Em nenhum lugar Você está sendo Primeiro aqui O centro Para o movimento E vai ficar aqui Esse é o meu projeto Eles vão trazer Os concessionários Para cá Para visitar Então fecharam Uma parceria Com o Pablo Para fazer os passeios Coordenar a parte De frota E tudo mais E vão trazer Para cá Para conseguir Nosso amigo Justiniano Proença Do Moto Classic É do Justiniano É do Justiniano Essa aqui Justiniano Essa é uma modelo J2 De 1949 Então o Justiniano E o Luizinho Cederam a moto Para a gente expor Aqui E a menina dos ônibus Já andou nisso? Andei no Interlogos No dia da imprensa Lá eu peguei E fui andar Divertido Gostei Muito legal Gostei Confortável Torcudinha Honesta Honesta Muito Pelo que Põe no clão Honesta ponto Pelo que custa Então Eu só vejo A marca crescendo No que se refere A qualidade Ou não Eu queria que Você Que tem uma Royal Enfield Fizesse seu comentário Você que já tem Um certo tempo E roda com a moto Eu queria saber De vocês A opinião de vocês O que vocês estão Achando da moto E do tratamento Que vocês tem Em geral Na parte de peças Assistência técnica O que vocês tem Tido de queixa Porque é uma coisa Importante Para a gente saber Principalmente Nós aqui Que não Eu não tenho Eu só andei de Royal Mas eu não sei Como é que a moto No dia a dia Eu queria saber Ter esse feedback De vocês Então comenta aí Que a gente quer saber O que vocês estão Achando Das suas Poderosas máquinas Da Royal Enfield Então louco Hoje a história Foi um pouco Da história Da Royal Enfield E a gente Finalmente Achou a Royal A primeira Royal A ser produzida Na verdade É uma reprodução Dela Mas ela está ali Para a gente poder Admirar O primeiro modelo Ela está lá No Museu Centro Cultural Movimento Do meu amigo Carlonzinho E aí vocês Tem que ir lá Para poder olhar Cara É bom andar de moto Mas é bom A gente saber Da história também E saber o que Que a gente está andando Porque eu sei Que tem muita gente Que fala de uma marca Ou outra Com certo desdém E tudo isso A gente não sabe A história Que está por trás disso Foi muito bacana Saber da história Da Royal Afinal de contas É mais uma marca Que está chegando Aqui para a gente E por causa disso A gente vai fazer O nosso próximo Encontro na Igrejinha Dia 8 de setembro Nós vamos fazer O Royal Enfield Day O dia das Royal Enfield Vamos dar uma homenageada Nessas inglesas Que estão aí Chegando e dominando O território brasileiro O território mundial Afinal de contas Eu percebi Que até nos Estados Unidos Elas estão tendo Uma boa entrada E estão tendo Uma boa aceitação Então Dia 8 de setembro A partir das 9 e meia Da manhã Na nossa igrejinha Em June, York Vai ter o dia Das Royal Enfield Todos são bem-vindos Quem vier Na paz Vai ser bem recebido Vamos lotar Lá o salão De Royal Enfield E a gente vai Separar um espaço Especial Para todas as Royal Que chegarem lá Vão ficar Em um espaço especial E lógico Vamos dar destaque Às que tiverem Uma customização Diferente As mais antiguinhas Todas vão estar lá Todas bonitinhas E aguardamos em você De graças ao apoio Dos nossos amigos Do Royal Riders Também E das mulheres De Royal Também Que vão estar Com a gente lá Então Isso é mais um passo Que a gente está dando Para sempre Priorizar O motociclismo Acima de tudo Acima de marca Acima de Pessoas O motociclismo Na sua essência Que o motociclismo Começou dessa maneira Sem Divisões E assim Unidos Por uma mesma paixão Que é o motociclismo E isso aí A gente Sempre que der A gente vai Valorizar isso aí Esse sentimento Porque Não é a moto A gente sempre fala Não é a mente Não é a moto Que faz você É a tua mente Que faz você Se você for Um cara bacana Você vai ser Em cima de qualquer moto Se você for um mala Você vai ser mala Em cima de qualquer moto Lembrei louco Não é a moto É a mente Até a próxima aí Valeu por estar com a gente aí Até a próxima Siga Los Condos